Olá pescador, se você ainda não sabe, vai acontecer o primeiro reality show de pesca da América Latina. E ele vai acontecer aqui no Brasil. E eu, juntamente com outros pescadores, estamos concorrendo a última vaga para compor o time de pescadores que vai participar do reality. E eu conto com o seu voto para poder estar lá representando os pescadores aqui da região do estado de São Paulo, de Ribeirão Preto. E é muito simples de votar. Entra lá na internet, no Facebook, na página da revista Fischer. Vai ter o bannerzinho ali do reality. É só clicar, você precisa curtir a página e depois vai ter ali uma série de fotos com todos os pescadores que estão participando dessa votação. Procura lá minha foto, clique em cima dela e regita o seu voto. É com ele que eu vou poder entrar nesse reality. Vai ser realmente um evento fantástico que só vai contribuir para a pesca esportiva aqui no Brasil. Eu conto com o seu voto.